Por exemplo, tem lixo na rua. E aí, galera, tem umas partes que são mais feias, construindo mais um prédiozinho aí, ó. E agora eu tô chegando aqui, ó, na Caleocho. Fala aí, galera, aqui quem fala é o Chuba, olha só, começando mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, o vídeo que eu vou fazer hoje pra vocês é dando simplesmente uma volta aqui num bairro pobre de Miami, né? É um bairro, não vou falar que é o mais pobre, né? Aqui, né, é um bairro humilde, digamos assim, né? Vamos falar que é um bairro humilde, mas é um bairro que a gente consegue notar que tem muita diferença pra alguns outros bairros, assim, de Miami, né? Porque não tem luxo. Ó, por exemplo, tem lixo na rua. Então, já estamos aqui na moto. Vocês vão dar uma olhada aí, mais ou menos, de como que é, ó. Inclusive, aqui, ó, tem já uma escola. É um bairro que tem bastante escola também, tá? Tem uma escola aqui, ó, vocês podem ver. É, bom, pra um bairro humilde, né? Que eu falei, já tem uma Mercedes, uma BMW ali, né? Buscando as crianças na escola. Ó, conhecido como Little Havana. É um bairro cubano, tá? Olha isso aqui que legal, galera. Tem uma... Uma quadra aqui de beisebol. Tá vendo aqui desse do lado direito, ó? Bem topzinho. Vou dobrar aqui à direita, que vocês vão ver, ó. Tem uma quadra de beisebol aqui, ó. E aí, direto, tem uma criançada aqui, uma galerinha jogando. Bem legal, galera. Galera, apesar de ser um bairro, né, que como eu falei, é um bairro mais humilde, ele é um bairro que ele é muito, muito bem localizado, tá? Por isso que ele não é um bairro perigoso também, tá? Ele é um bairro muito bem localizado, perto de várias avenidas aqui, que dão pra lugares importantes aqui de Miami, sabe? Então, eu acredito que esse pode ser também um dos motivos pelo qual o... Pelo qual o bairro, ele é... Ele é bem seguro, sabe? Passando pelo bairro, assim, vocês conseguem perceber, né, as construções, né, as casinhas, tudo mais, que são casinhas realmente mais humildes, digamos assim, pro padrão americano, né? Eu tô falando pro padrão americano, não que, nossa, é um bairro que eu tô desfazendo do bairro, sabe? Mas pro padrão americano, é um bairro que ele é mais humilde. Pra jeans bem bonitos, como, por exemplo, esse aí que vocês estão vendo na frente, ó. Bem legal. Mas ainda tem aqui, galera, tem muito morador de rua, né? Muito não, mas tem alguns, né? Principalmente à noite, dá pra ver bastante, bastante gente, assim, porque é mais, tipo assim, gente que usa droga, sabe? Não é morador de rua, não é gente que tá na rua porque não tem onde ficar, é gente que tá na rua porque quer, sabe? Então, galera fica... Tem bastante aqui, sabe? Mas vê mais à noite, em alguns pontos, na verdade, mais afastados do bairro. Consegue ver, mas é... Normalmente, assim, no dia a dia, é um bairro super tranquilo. Nossa, olha o trânsito. Vixe Maria, velho. Nossa, olha o carrinho aí na frente. Carreira 4S. Mano do céu, esse carro aí é meu sonho, velho. Caramba, velho. Olha esse carro. O carro do Batman, parece. Ele envelopou todo preto. Olha que da hora que ficou. Mano do céu, velho. Nossa. Bom, vamos seguir. Bora. Tem umas partes que são mais feias e tem umas partes que são mais bonitas aqui do bairro, né? Por enquanto, eu tô mostrando as partes por onde eu tô passando aqui. Mas já já eu vou numa parte bem bonita que vocês vão ver. Eita, nós. O que que tá rolando aqui? Busão da Puzinana. Obrigado. Deixa eu passar. Aqui, galera, é muito... É porque Miami, galera, é só tipo coisa luxuosa, sabe? Tipo assim, edifício luxuoso. Tem um monte de bairro muito luxuoso. E esse bairro aqui, ele é mais constituído, tipo, mais... Por esses apartamentos, assim, esses prédiozinhos pequenos, sabe? Que, tipo assim, às vezes tem quatro apartamentos, cinco apartamentos que a galera usa às vezes pra fazer pousada, fazer essas coisas, sabe? Coloca, sei lá, 30 pessoas pra morar dentro. Então, é um bairro mais acessível, digamos assim, pra você vir de início. E é um bairro que é muito bem localizado, né? Porque, como eu falei, ele é muito perto de lugares bons aqui de Miami, sabe? De pontos bons, de avenidas e highways, né? Que é... Como que fala? Highways, eu acho que é tipo estrada, sabe? Que leva pro aeroporto. Aqui tem muita estrada, tipo, é uma estrada, às vezes, que te leva... De uma ponta até a outra ponta da cidade, ó. E estão construindo mais um prédiozinho aí, ó. Tá vendo aí? Mais um desses prédiozinhos pequenos, ó. Que devem ser uns apartamentinhos, devem ser seis apartamentinhos por aí, ó. Um bairro muito bem estruturado, tá? Só pra falar pra vocês. Tem banco, tem bar, tem... Como que fala? Mercado. E tudo dá pra fazer a pé. Isso que é bom. E agora eu tô chegando aqui, ó, na Caleocho. Que também fica nesse bairro, tá? Que é muito famosa, ó. É uma das ruas, uma das avenidas, né? Mais famosas aqui de Miami. Que é uma avenida cubana. E pode ver, tem cheio de bar, cheio de coisas legais aqui pra fazer. Então, é um ponto turístico também, tá? É um ponto turístico. Olha aí do lado, ó. Tá vendo? A galera vem, vem passear, vem fazer, tipo, comer. Tem muito restaurante legal aqui também. Que realmente entra dentro da cultura, né? Aqui do... De volta pra Cuba, parece, né? Quando vem aqui. É, porque tem muita coisa. E também tem tacos, tem comida mexicana. Tem comida de tudo que é tipo. Olha aí os barzinhos, ó. Tá vendo? Tem festa, cara. Tem muita coisa legal. Ó a feira aqui do outro lado, ó. Tá vendo aí? Galera, é muito, muito top. O bairro aqui é muito legal, galera. Tem muita coisa legal também pra fazer. É... Olha isso. Guatanameira. Tem uns restaurantes, tipo, que tem muita arte aqui, sabe? Tem muita arte na rua também. É... Olha o quanto tá lotado lá do outro lado. Véio do céu. O McDonald's tá lotado. Parece que é... Parece que é atração turística o McDonald's aqui do... Da Kaleochi. Bom, galera. Então é basicamente isso. Vocês deram uma olhada aí no bairro, né? Cara, eu gosto bastante. Pra ser bem sincero, eu gosto bastante desse bairro, tá? É... Eu nunca, em momento algum, me senti... Tipo, inseguro aqui. Tipo, ah, nossa, alguém vai me roubar. Alguém não sei o que, não sei o que lá. Não, nada disso. Isso, espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho aí do bairro pra vocês. É... Deixa um comentário aqui o que vocês acharam. Curte aí e se inscreve também no canal pra fortalecer. Que tá tendo bastante conteúdo aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Tamo junto demais. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Pode pagar mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.